Eu sou preciosa, eu sou poderosa e eu sou perigosa! Você me bateu. Mais uma vez. Pra te ajudar. Pra você tentar se controlar e ser uma pessoa normal. Eu sou a 300 grã dos infernos! Fleta, sua mulher! Deixa eu comprar! Você é louca, garota! Me louca! Você tá ouvindo isso?